A gente fala agora da Casa do Trabalhador de Emprego, viu gente? Porque na próxima semana a Casa do Trabalhador de Três Lagoas vai oferecer curso de capacitação. O Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre esse assunto. A proximidade das festas de fim de ano e a abertura de novas lojas tem necessitado cada vez mais do profissional com interesse em vendas. Mas existe uma carência desses profissionais com experiência para atuarem no comércio. Para o gerente Gladson Alexandre, a pessoa que tiver a maior capacitação e qualificação, mais fácil será para ingressar no mercado de trabalho. Então, todo momento as empresas, especialmente a Espaço VIP, vêm buscando profissionais com capacitação. Indiferente da idade, mas quanto maior a capacitação, maior vai ser a facilidade de inserção no mercado, de aprendizado. Então é muito importante essa capacitação. No caso dos jovens que buscam o primeiro emprego, a capacitação é quase que primordial. Como destaca a vendedora Josiane Barbosa. Para quem quer trabalhar no comércio, é fundamental realizar um bom atendimento. Sim, porque na área das vendas é um atendimento com excelência. Então, ser capacitado, isso é um diferencial para a contratação e ter um bom atendimento. Três Lagos é conhecido como a capital da celulose e isso tem criado como o novo horizonte da geração de emprego. Ao mesmo tempo em que são milhares de desempregados, as empresas têm dificuldade para contratar o pessoal com qualificação técnica. E esse déficit na busca de um funcionário capacitado é sentido em todos os setores, tanto industrial quanto no comércio. Como destaca o diretor da Casa do Trabalhador, Jean Carlos. Olha, a procura é grande. O que eu sempre falo, onde a gente é convidado para estar fazendo uma participação, uma entrevista, a questão da qualificação, falta de mão de obra. Isso não está acontecendo só em Três Lagos, mas também em todo o Brasil. A maioria das dificuldades é o quê? A qualificação, você está preparado para o mercado de trabalho. E pensando em qualificar este profissional, que a Casa do Trabalhador oferece, a partir de segunda-feira, cursos de capacitação. Na segunda e na terça-feira, é dedicado especialmente para os jovens que buscam o primeiro emprego. Na quarta e na quinta-feira, são para as pessoas que querem ingressar na área de vendas. Os interessados devem procurar a Casa do Trabalhador, na rua Munir Tomé, 87, das 7 horas às 17 horas. E os cursos são gratuitos. E já avisando a temporada de fim de ano, que esses cursos são abertos para a população, e de acordo com o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio, outros cursos de qualificação já estão sendo planejados. Essa capacitação nós fazemos todos os anos, normalmente no final do ano, para esse pessoal que vai ser contratado temporariamente. E alguns até continuam trabalhando nas empresas, passam a ser funcionário fixo. Então, todo ano nós abrimos mais ou menos inscrição, nós qualificamos de 300 a 500 pessoas. Esse ano até com um diferencial, que nós iremos para os bairros, atender os bairros, nas igrejas, onde tiver um espaço, nós estaremos atendendo. Inclusive, se eu não me engano, para o dia 23, o Instituto, o Sindicato, o Sindicato de Varejo, em parceria com o SEBRAE, acredito que nós vamos fazer uma palestra de atendimento no NIPO, Associação NIPO Brasileira. E daí tem esses outros cursos que a gente está se programando também já para iniciando.